Olá, Sónia Jesus veio para o Instagram declarar que o pior momento da sua vida depois da detenção do companheiro e pai das crianças foram as declarações de Quintino Aires. E o que disse Quintino para ofender tanto Dona Sónia? Que as crianças lhe poderiam ser retiradas, pois que ela estava em sofrimento. Dependente do companheiro e além disso repisou um tema abordado já antes por várias pessoas que é o facto das crianças estarem expostas a tal atividade em casa. Sónia, ou já era, ou transformou-se numa perfeita sonsa. Primeiro tentou convencer-nos que a verdade iria ao de cima e só faltou mesmo dizer que o companheiro vendia azeite e que ela sustentava quatro pessoas com isso. Depois, armou-se em tonta, dando a entender que não sabia de nada, como se isso fosse possível e fôssemos todos parvos. O facto do Ministério Público não ter constituído arbuída ainda lhe deu mais força. Mas Sónia estava, sem saber, a ser vítima de uma armadilha montada pelo próprio Ministério Público. É que, como arbuída, ela poderia calar-se ou até mentir que nada lhe aconteceria. Arrulada como testemunha, é obrigada a falar a verdade e se mentir, ainda acaba com mais problemas do que os tem agora. Na realidade, ela estaria mais protegida como arbuída do que como testemunha, embora se possa pensar o contrário. E outra coisa, as preocupações de Sónia são o que diz o Quintino Aires? Oh, por amor de Deus, Sónia, o Quintino Aires é alguém importante na vida dele? Ou Sónia orienta a sua vida pelas tiradas de figuras públicas? Ainda para mais, figuras que falam todos os dias de tudo e sobre tudo. Enquanto a lhe serem retiradas as crianças, eu devo dizer o seguinte, tenho muitas dúvidas em quanto que isso seja ou não seja feito. Traumatizadas, as crianças já estão. Agora, a terminar, vou dizer-te uma coisa, Sónia. Tivesse isto acontecido, por exemplo, na Inglaterra, e estavas sem as crianças, de certeza. Agradece, mas é a divina providência lá a quem entenderes estar-se a viver num país em que, apesar de tanta desgraça, ainda existe alguma ponderação e sentido de responsabilidade por parte das autoridades. Obrigada por assistir. Obrigada. Obrigada.